Olá, meus amores! Hoje estamos aqui em mais um vídeo. E bom, galera, o vídeo de hoje vai ser meu último dia de férias, então vou estar fazendo um vlogzinho pra vocês, porque amanhã já vai estar voltando minhas aulas, então eu tenho que aproveitar bastante, né? Começando que ontem, eu... Antes de ontem, eu vou começar explicando pra vocês. Antes de ontem, eu fui pra uma festa em João Pessoa, que é outro estado, mas é pertinho aqui de onde eu moro, que é Recife. Então eu fui lá pra João Pessoa, aí eu fiz um bate-volta, fui pra festa de uma amiga minha e depois voltei pra casa. Aí, uma cena, foi comigo pra João Pessoa e a gente ficou virado. Aí eu saí pra gravar um vídeo com um amigo meu, pro aplicativo vizinho. Vou estar deixando aqui, inclusive, o link das minhas redes sociais pra vocês me seguirem. Ela tá falando, meu vídeo! Enfim, gente. E aí, ele foi pra uma festa depois, mas eu não quisi. Ainda bem, porque ele me contou que foi horrível depois. E aí eu acordei ele trolando pra... Ele me levar pra praia. Foi. Eu vi nos status. Enfim, galera, agora a gente vai pra praia e da praia vai arrumar algum destino pra ir. Detalhe que eu tô inimigo com essa blusinha aqui do Brasil, esse short. E a gente tá levando também uma bola. Cadê a bola? A gente tá levando uma bola pra jogar altinha. Depois eu vou passar no shopping pra comprar uma bola nova, porque olha o caldo que essa bola aqui tá, véi. Olha. Tá, tipo, sem... Nossa, mano. Eu não sei o que que aconteceu. Mas, tipo, dá pra jogar. Aí eu vou comprar uma mais bonitinha, porque eu quero gravar uns vídeos de altinha pro Instagram. Gente, ontem eu fiz uma limpeza de pele, então eu vou ter que passar um protetorzinho pra ir pra praia. Eu passo todo dia, mas como eu fiz, eu vou passar minutos antes de ir, sabe? E eu acabei de perceber que voltar a ser youtuber é muito difícil. Porque tem que fazer as coisas com a mão e gravar com a outra. Enfim. Ah, galera, de antigamente, sabe que isso daqui era a minha cozinha? Antigamente a gente fez uma reforma aqui em casa e aí mudou tudo. Então tá assim agora. Mas, de resumo, vou passar isso aqui na cara e bora logo pra essa praia, porque já é uma da tarde. Daqui a pouco ninguém mais vai estar lá. Gente, chegamos já no Uber com a NG. Que luz o que? Já tá no Uber, né? Uma ceninha também. Mas tá no carro, não tá no Uber, não. Não, é um carro. É um carro automático. Aí a gente tá levando uma bolsinha e um sozinho pra chegar, chegando na praia, que eu vou gravar uns vídeos jogando altinha. Com quem ainda, eu não sei. Porque só eu sei jogar altinha aqui. Então é isso. Gente, Pocoyo é o meu fã dele. Tu me odeia, né? Eu amo o Pocoyo. Eu amo o Pocoyo. Que tal, velho. Que tal, né? Oi, seguidores. Me sigam lá no Instagram. Eita, me sigam uma biscoiteira. Me sigam não, pessoal. Deixem o like, ativem o sininho e já compartilha aí e bota nos comentários. Eu quero o próximo vídeo com a Rani. Gente, chegamos na praia. Meu Deus. Ninguém nunca deu pra parar de ir pros meus vlogs. Vocês já perceberam? Ela tá vendo é um boi ali, ó. Ela tá vendo com essa cara. Ai, Lohan, é um saco. Amiga, sabe o que eu queria aqui nessa praia? Ninguém. Gente, meu namorado chegou. Tô brincando, tô brincando. Gente, meu melhor amigo chegou aqui na praia. Um doce. Olha como ele é lindo. Menina, se tá solteira aí, quem quiser, responde aí o comentário. Que ele vai tá vendo todas. E vou tá escolhendo uma pra ele. E agora, olha a escama do outro. E é uma abelha, um ciclope. E a outra tá toda se protetorizando ali. Como ela é linda. Tu queria o que, amiga, agora? Um moreninho gostoso. Vixe, essa Lohan não presta. Ela é super golpe. Mulher, ela é muito golpe. Gente, Lohan tá tentando aprender a subiar. Enquanto o passarinho tá aqui, me enchendo o saco. A gente já veio. Cala a boca, vocês. A gente já veio de Uber pra praia. Então, tipo assim, nada... Veio não de Uber, não. A gente veio de carro. Já parou de mandar pra avisar que a gente veio de Uber. A gente veio de Uber. Para, mãe! Enfim, galera. A gente veio de Uber e tá indo pro shopping andando. A gente veio de carro. Olha que saco, velho. Que povo chato. Na moral. Vamos lá. Uma caminhadinha latinal. Olha, gente, o Lohan é assim como é que fica. É uma passada aqui. É o quê? Gente, chegamos no shopping. Comprei um milkshakezinho. E aí, Lohan? Gente, eu tenho que comprar minha calça. Porque como amanhã vai ser minha volta às aulas, então, tipo assim, eu preciso comprar calçadinhos. Porque todas as minhas eu só usei quando não tava tendo a EAD. Tipo, a última vez que eu usei calçadinhos não tava mais tendo aula presencial. Então, tipo assim, eu ficava em casa mesmo assistindo com pijama. E agora que voltou às aulas, eu preciso comprar calçadinhos novas. Porque as antigas nenhuma cabem em mim. Entendeu? Então, bora que bora. Vou pegar a ajudinha dos meus amigos. Gente, vim aqui provar minha calça, ó. Como assim é pra escola de dia a dia? Tem que ser uma coisa folgadinha e tal. Eu gostei dessa. E vocês, o que vocês acharam? Só tô achando muito caro, gente. Olha o preço que tá. Gente, o Lohan tá muito caro, velho. Ai, credo. Mas, ó, ficou bonitinha, tá? O que vocês acharam? Só não gostei dessa parte aqui, da perna. Ó, dá pra vir ali. Não gostei muito, porque é muito larga. Eu não sei. Eu vou provar outro modelo ainda, que tá ali. E aí eu vejo. Mas, ó. O que vocês acharam? Responde aqui nos comentários. Gente, eu falei que eu achei que essa calça aqui ia ficar grande. Porque eu que pedi pra Lohan trazer pra mim, né, amiga? Fala aí. Aí ela pediu pra eu pegar uma 40. Só que eu sabia que a 42 ia ficar perfeita. Porque eu analisei a que ela pegou, a 38. E ficou muito, muito, muito... Tipo, muito. Muito. Eu só posso errar de uma pessoa. Daí eu peguei a 42. Eu sabia que ia ficar boa. Aí ficou boa, tá? Gente, vou estar deixando a fotinha aí pra vocês verem como que ficou. E também vou estar deixando eu insistindo pra minha mãe pra eu comprar. Porque é muito caro. Aí eu tive uma mamidade de presente. Enfim. Agora a gente vai dar mais um rolezinho no shopping. Já tô de boa. Já comprei minha calça de pré-escola. Então é isso. Tamo na fila, bebê. Espera lá. Gente, Lohan tá odiando dar comigo, sabia? Eu chamo ela pra tudo. Eu falo, amiga, vamos comprar milkshake. Não. Amiga, vamos buscar minha calça. Não. Amiga, vamos pagar. Ela faz, não. Amiga, tu vai pagar. Eu queria que a gente comprasse uma calça igual, velho. Eu já disse. Você pagando, eu uso até bosta. Que depressão, pessoal. Galera, tamo no Uber, mas tá muito escuro aqui. Então vai ser difícil pra gravar pra vocês. Mas já tamo indo pra casa. É isso. Vamos no Uber. Chegamos em casa. Lohan tá pedindo Uber pra ir embora. O Marcela também. E eu vou ficar sozinha, porque amanhã eu vou ter aula. Que depressão. Então, meus amores. Como vocês viram aí. Esse foi o vlogzinho do meu último dia de férias. Infelizmente, agora minhas aulas já voltaram. Assim, felizmente, infelizmente. Não é que eu tô amando ir pra escola. Hoje já é sexta-feira. É meu primeiro fim de semana. Vou tá fazendo vlogzinho hoje também. Primeiro fim de semana. Depois de uma semana de aula. Mas tá sendo tudo maravilhoso. Acompanha aí os vlogzinhos. Que já tem vlog no meu primeiro dia de aula. Vou tá deixando aqui nos cards pra vocês verem. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curti um pouquinho com meus amigos. Me diverti. Joguei bola. Fui pra pra praia. Foi maravilhoso. Tchutchuquinho. Beijo. Amo muito todos vocês. Deixa muito like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações. Tamo junto.